Esse vídeo dessa coisa linda, eu quero fazer o vídeo dessa fofura, pedir vocês para compartilhar meus vídeos, compartilha meu canal Gente, olha só, que Deus me faça merecedor de que você que for assistir meu canal aí, que você se interesse em dar aquele Se inscreva, inscreva no meu canal para você ver meus vídeos, para que eu faço tudo para não machucar meus bebezinhos Esse bebê aqui, essa criança linda, maravilhosa, olha lá, chega a estar conversando comigo, ela já chegou hoje conversando comigo Eu vou quebrar a agulha, que é para não machucar ela, que eu vou fazer nela uma técnica de rotejamento É só um exame que eu vou fazer nela, então eu espero que eu não tenha dificuldade para realizar essa coletinha dela E olha lá, papai, papai, papai é fluminense? Ou papai vascaíno? É com o olimpiano Papai, ele quis se meter na confusão aqui no Rio, não Quis se meter, não, ele foi lá para São Paulo Papai foi lá Que é uma guerra também lá, né Uma guerra não é nada Eita, meu Deus Eita, meu Deus Aproveita que você está aí, se você quiser para até pegar o celular Entendeu? Pode me acompanhar aí Eu vou tentar fazer, eu quero que apareça aqui meu botejamento Esse botejamento não vai ser fácil Mas também não vai ser impossível Tá, né, viu? Ela tem um vazinho aqui fininho Ó, fininho, fininho, fininho Mas eu não quero muito material Não quero muito De mamãe eu vou querer que o mamãe segure o tranquinho aqui Eu não vou Eu acho que eu não vou fazer scalp dela, não Vou fazer no botejamento mesmo Ó, a luva tira tua sensibilidade Mas nem por isso você tem que cortar seu dedo Tem gente que corta a ponta da luva Corta tudo por causa da sensibilidade Mas é melhor você se adaptar Você vai se Ei, ei, ei Olha lá a mamãe Olha lá a mamãe Olha lá a mamãe Esse cara está demorando muito com esse garrote Pronto, tirei o garrote Tirei, tirei, tirei o garrotinho dela Eu tirei o garrote Eu vou te dar um negócio para você segurar Então, segura isso aqui por enquanto Segura Segura Quer ver levar na boca? Isso não é mamadeira não, hein Isso não é não, hein Olha lá, gostou lá da tampa vermelha É, tampa vermelha Aí, toma com essa mão aí Hum, hum, hum É É, meu Deus Dá um nervoso na gente, sabe? Uma preocupação Olha lá mamãe, segura aí Que eu vou, eu vou agir Eu, eu pedi Deus sabe o que eu pedi Deus sabe o que eu pedi muito Para não errar O dia de hoje Deus sabe o que eu pedi o dia de hoje Um dia diferenciado, tá? Meu Deus Um dia diferenciado Ô, ô, ô Ê, 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 ê Ê, ê Hum, hum Ai, meu Deus Ai, ai Ai, ai, ai Dá um nervoso, cara Olha a grossura disso, cara Poxa Pessoa, amor de Deus Ô, Deus Será, meu Deus Ai, será que eu vou fazer M Hum É uma decisão difícil Tem gente que fica ali e fura, cara Vai, vai Segura aí, já está na agonia, tá? Olha lá mamãe, está na agonia Olha lá mamãe, está na agonia Olha lá mamãe, está na agonia Olha lá mamãe, está passando mal Várias vezes você já tirou E hoje você está com a agonia É, mamãe Eu já estou acostumado É normal, cara Segura Ô, meu senhor Ô, meu senhor Ô, meu senhor Ô, meu senhor Olha lá Olha o que você viu, não? Olha, o que você viu Como é que é difícil Ó, que você está, ó Ó Ó Ó, ó Viu? Viu? Isso é um barulho Olha aqui, olha aqui, olha, olha É a Ana Luísa, né? Ana Luísa, Ana Luísa Olha aqui, olha o canto dessa apelação, olha Olha aqui, olha Olha aqui Opa, ele vai pensar que eu assisto as criancinhas Pronto, acabei, acabei, acabei Puxa a cordinha, puxa a cordinha Puxa Pega o Godonis Alô, alô, toma Toma, toma, mamãe Aperta, mamãe Aperta, mamãe Aperta, mamãe Aperta, mamãe Vai, vai, vai Ei, 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 ei Ei, a Ana Luísa Ana Luísa, olha lá, aquela fofura que Graças a Deus Funcionamos Funcionou, peraí que eu vou botar curativo Botar curativo nessa coisa linda Mamãe quase que desmaia Mamãe falou que eu tenho um troço Tadinha de mamãe Senta, mamãe Pode sentar, mamãe Fica tranquila Vai ficar tranquila Vou botar curativo Por isso que eu caio fora Que ela sabe que sou eu Ela sabe que sou eu Ela sabe que sou eu Ela sabe Olha gente, eu tenho a Ana Luísa já aí nos canais No canal Pedir a vocês, já dá uma força aí Se inscreva no canal Ela fica no canal Treme Trem Aí vocês ajudem esse canal aí Que é o canal de coleta de bebê Tá Esse canal Canal de coleta de bebê Não é um canal que eu venho com ele Olha, é o único canal De coleta de bebê Certo? O único canal de coleta de bebê Então peço a vocês Dê uma olhada no meu canal Vê se eu sou merecedor de você dar um clique aí Na sua inscrição aí Seja generoso comigo Like lá aqui no canal Obrigado papai Obrigado mamãe Que Deus abençoe vocês